Bom, vamos falar desse Grêmio que hoje enfrenta um postulante ao título. Grêmio que vem de momentos bem turbulentos no campeonato e na temporada de velho. O que você destaca para a gente da equipe do Renato hoje? O Grêmio teve uma vitória nesse caminho todo, Rizek, que ela é fundamental para o Grêmio não estar na situação que está o Corinthians, na situação que está o Fluminense, quase no desespero. Foi ter vencido o Flamengo, que trouxe o time totalmente descaracterizado e vencido do jeito que venceu, 3x2, o Flamengo com o time de guris. Aquela vitória ali é o que faz o Grêmio respirar e não entrar desesperado hoje contra o Fortaleza precisando de uma vitória, para não ficar na zona de rebaixamento. O Grêmio tem um respirinho ali. Volta o Soteldo, que não jogou contra o Botafogo, mantém um esquema mais robusto. O Renato fala em quatro atacantes, que ele considerava Monsalve, Cristaldo, Soteldo e Breitwaite como atacantes. Volta, vai o Edenilson, aberto pelo lado, sendo um volante que se junta ao ataque. É um Grêmio um pouco mais reforçado no meio campo, sabendo do que o Fortaleza é capaz, do que o Fortaleza pode fazer nesse Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza, inclusive, pode dormir na liderança, se vencer o jogo aqui na Arena. É um jogo com mais espaço para torcedores. A Arena abre para 32.500 torcedores hoje. Expectativa de um público próximo a isso, próximo a 30 mil pessoas. E que se o Grêmio vencer, eu acho que, de fato, aí sim. Aí ele afasta bem, se afasta bem da zona de rebaixamento. Ele cumpre um outro jogo antes do Grenal, vai jogar na data FIFA contra o Atlético Mineiro, por falta de datas para o Atlético Mineiro. Então, eu estou prevendo o Grêmio tentando arrumar esses três pontos de uma vez para não correr mais risco nenhum. É, risco nenhum, acho que nem ganhar esse jogo daria para afirmar. E o Grêmio tem tido uma dificuldade no agora vai, né? Ganhou do Flamengo, o jogo seguinte era contra o Criciúma. Agora vai, derrota o Criciúma, vai respirar. Perdeu do Criciúma em casa. Compronto direto, né? Conseguiu empatar com o Botafogo fora e agora vai enfrentar um outro postulante ao título em casa, que é o Fortaleza, que também tem que ganhar para poder dormir na liderança. É um jogo, é um jogaço esse Grêmio e Fortaleza, né? Jogaço. É uma... Com base no que foi o jogo com o Botafogo, o Botafogo poupou alguns jogadores no jogo contra o Grêmio e me chamou até a atenção, porque o time que disputou o título brasileiro teve que poupar jogadores no campeonato brasileiro. O Renato fez algumas modificações, né, Edvere? Mas ainda assim o time foi mais competente, mais competitivo, perdão, do que se esperava. Tinha uma expectativa não tão positiva, porque ia pegar o líder do campeonato. E aí o Grêmio foi um time que soube competir dentro da realidade daquela turbulência que vinha naquela semana. Eu acho que traz um pouco desse bom resultado. Ah, tá bom, isso é só um empate, mas é um empate contra o líder do campeonato, para esse jogo contra o Fortaleza. Eu acho que tem um pouco do caminho aí para pegar o Fortaleza, que voltou a jogar bem, tinha dado uma oscilada, mas voltou a jogar bem nos últimos dois jogos. O jogo de hoje, Ana, eu estava acompanhando no sábado a transmissão com vocês e esse resumo era perfeito, porque o Igor Jesus foi convocado para a seleção brasileira na sexta e no sábado ele teve que ficar no banco pelo desgaste excessivo, né? Um troço do calendário do futebol brasileiro que é maluco, é difícil de entender. E o Grêmio naquele jogo, ele pareceu... Sabe aqueles velhos momentos de o vestiário se une, nós temos que dar uma resposta, olha o que os caras estão falando de nós. E agora os caras não é mais só imprensa, é torcida em rede social, porque todo mundo ficou maluco que o Grêmio perdeu o jogo para o Criciúma. O jogo contra o Criciúma era... Vai olhar na tabela lá, com respeito ao Criciúma, mas era um confronto direto na casa do Grêmio, tem que ganhar esse jogo aí para... Pô, chega, né? Era um jogo atrasado daqueles recuperados. Vai jogar contra o Criciúma e vai ganhar do Criciúma, e não ganhou. E aí começa, vai ser rebaixado, vai ser rebaixado. Então o grupo se une assim, tem que dar uma resposta. Me pareceu isso. O Grêmio entrou concentradíssimo contra o Botafogo, ele fez uma partida, ainda assim, ele teve chance de ganhar também, mas ele não perdeu o jogo porque o Vasco estava impedido no gol, né? Então teve um... O Botafogo ia ganhar o jogo aos 40 e poucos do segundo tempo. A gente via na hora da comemoração do gol os jogadores do Grêmio já se atirando no chão e tal, e aí o gol foi anulado. Tem que ver se vai manter aquele padrão de concentração e de atuação, dedicação para o jogo de hoje, que vale os mesmos três pontos, mas é uma resposta para dar em casa, em frente à torcida. E o Grêmio na volta da arena são três jogos e duas derrotas, né? Eu escuto... Desculpa, Rizek, eu escuto muito a Rádio Gaúcha, né? Em especial em dias que eu vou trabalhar nos jogos da dupla Grenal. E no ano do rebaixamento do Grêmio, quando tinha esses jogos, assim, que o Grêmio estava mal e não sei o quê, era unânimo, assim, não, mas o Grêmio não vai cair, não, empata um jogo aí... O discurso mudou tanto de fora para dentro, né? Assim, o Di Velo estava falando dos torcedores, realmente, parece que a galera entendeu que ficar próximo da zona de rebaixamento é difícil, é perigoso, porque todo mundo ficou muito revoltado com o resultado do Criciúma, que esqueceram... Até falavam assim, olha, atuou mal contra o Flamengo, mas ganhou, né? Jogou mal e ganhou. Só que o jogo contra o Criciúma irritou tanto, e não só irritou, mas levou tanta desconfiança para o torcedor, que era unânime, você ouvindo, assim, os torcedores mais diversos falando, gente, esse é um jogo que coloca o time na cara do rebaixamento de novo. E eu acho que foi isso que mobilizou para o jogo contra o Botafogo, porque o Grêmio estava longe de ser o favorito, com várias questões para serem resolvidas no campo. O Renato faz algumas modificações no time, dentro da realidade, da expectativa. Não tinha a dupla de zaga titular, isso tem sido bem uma dificuldade que o Grêmio tem enfrentado nesse ano, no ano passado também. E aí fez um jogo bastante competitivo, porque o time entendeu, ficar na porta da zona de rebaixamento não é um bom negócio. Não tem isso, ah não, mas o Grêmio não vai cair. Porque se ouvia muito isso naquele ano. Não, o Grêmio não tem time para cair. Tanto tinha que cair, e esse ano eu acho que o time está mais ligado, deixando um pouco os problemas de lado e se unindo um pouco mais rápido para não deixar a zona de rebaixamento encostar tanto. Se você for ouvir a imprensa, você torcedor, ninguém cai, né? Não, o Corinthians não vai cair, o Grêmio não vai cair, o Fluminense não vai cair. Dá uma olhada na caminhada do Grêmio, eu acho duríssima também, cara. A exemplo da caminhada do Corinthians até o fim do campeonato, eu acho ela duríssima. Dá uma olhada. Fortaleza hoje, o Grêmio é favorito contra o Fortaleza? Eu não acho. Não. Eu não acho que seja. 50 e 50, vai. Grêmio é favorito contra o Galo fora de casa? Depende muito da escalação que o Galo colocar em campo. Depende do dia que acorda o Galo, a gente nunca sabe se o time vai engrenar ou não. Mas contra o melhor Galo, o Grêmio não é favorito. Grêmio é favorito contra o Itaí no Beira-Rio? Não. O Grêmio vai ser favorito agora, na 31ª rodada, contra o Dragão em casa. Aí, confronto direto contra o Fluminense, visita o Palmeiras, Grêmio é favorito? Muito longe disso. Recebe o Juventude, jogo duro. Vai visitar o Cruzeiro. Vai receber o São Paulo. Visita o Vitória e termina contra o Corinthians. Eu acho uma caminhada duríssima, viu, Diverio? Sem dúvida. Por isso que ganhar hoje é quase inegociável. Os pontos que o Grêmio perdeu para o Criciúma, eles têm que ser recuperados em algum momento. Ah, vai olhar no início do campeonato, o Grêmio ganhou do Flamengo. Tá bem, o Flamengo veio com outro time, mas é o Flamengo. Então, esses pontos aí. Mas ele precisa recuperar esses pontos contra o Criciúma. Buscou um contra o Botafogo, mas ainda não é suficiente. Ele tem que fazer uma gordurinha aí, porque a gente olhou. São poucos os jogos que a gente olha para ali, para a tabela e diz, ah, não, esse aí o Grêmio vai ganhar, vamos para o próximo. Não é assim. Meu caro Rafael Diverio, um grande abraço a você e até a próxima aqui no Seleção EsporteV. Valeu, gente. Até a próxima. Chega um pouco de drama na parte de baixo. Vamos começar a projetar a parte de cima da tabela. A briga pelo título. Largar um pouco a tensão da zona de rebaixamento. O Fortaleza vai com quase o que tem de melhor. Não tem mais desfalto, né? O Ser volta, o Pochettino volta, o time... A briga pelo título. Na última rodada, deixou o Botafogo com um ponto de vantagem para cima do Palmeiras. O Fortaleza está a dois do líder. E o Flamengo, com o jogo a menos, está a nove. Em pontos perdidos, o Flamengo estaria a seis pontos do Botafogo. A gente está colocando o G4. Pode ser que isso mude mais para frente, que só três, ou que só dois, ou que cinco, ou seis sonhem com o título. Eu sei que o sonho do Flamengo ainda está um pouco distante, mas ele está a seis pontos perdidos do líder. E eu queria mostrar os próximos jogos dos times que estão a uma rodada da liderança, que são o Botafogo, o Palmeiras e o Fortaleza. Esses podem ser líder nessa rodada. Qualquer um desses três pode terminar essa rodada como líder. O Botafogo visita o Furacão, o Palmeiras visita o Bragantino e o Fortaleza visita o Grêmio. Quem tem a parada mais difícil para vocês dos três times que podem terminar a rodada na primeira posição? Eu acho que o mais difícil é o Fortaleza. Sim. O compromisso mais difícil. Em segundo lugar, eu acho que... O Botafogo vai jogar com o Atlético na arena. Eu acho... É difícil. Eu acho chatinho esse jogo também. Eu acho que é o segundo mais difícil. O Atlético anda em uma fase tão esquisita que eu acho que o Grêmio é uma parada mais dura para o Fortaleza do que o Atlético. Eu acho que o jogo mais difícil é o do Fortaleza. Isso. Em segundo lugar, é o do Botafogo. Isso. E o Palmeiras, em tese, tem um compromisso menos duro que o Bragantino fora de casa. É o que eu acho. Para mim, o mais difícil é para o Botafogo. Eu também. É? Você acha que é menos difícil enfrentar o Grêmio em Porto Alegre do que o Furacão em Porto Alegre? A característica que o Fortaleza joga fora de casa, sabendo do desespero do Grêmio, praticamente, espelhando as equipes para o Fortaleza um jogo mais tranquilo, entre aspas. Porque nunca é tranquilo esse jogo, mas para o Botafogo, o Atlético Paranaense na situação que está precisando vencer, eu acho que é difícil também. Depois, na volta da data FIFA. O Palmeiras não sai do estado, vai jogar ali. Vai ter mais torcida. o Criciúma vai enfrentar o Botafogo no Nilton, o Palmeiras vai visitar o Juventude em Caxias e o Fortaleza vai jogar contra o Galo em casa. Difícil esse jogo do Palmeiras com o Juventude fora também. Difícil. Aí na 31ª, o Botafogo vai visitar o Bragantino fora, o Palmeiras vai receber o Fortaleza com o fronto diretaço, o Botafogo tem uma grande chance nessa rodada, né? E na 32ª, o Botafogo faz um clássico contra o Vasco, o Palmeiras faz um clássico contra o Corinthians e o Fortaleza visita o Juventude. Olha que interessante que está essa batalha dos três. E na 33ª, o Botafogo vai receber o Cuiabá, o Palmeiras vai receber o Grêmio e o Fortaleza recebe o Vasco. Cara, é uma briga que está muito imprevisível. Eu sei que você olha para o Fortaleza e considera o Fortaleza a terceira força dos três, mas, cara, o Fortaleza pode perfeitamente, perfeitamente aprontar, cara. O Botafogo deu mole na última rodada, pô. Quando ele poupa os jogadores, ah, entendo o cansaço e tudo. Você acha que poupou ou os caras estavam realmente esfacelados? É, poupou. Um pouco de cada. teve que preservar. Mas eu acho que deu mole, assim, porque o Botafogo tinha jogo, tinha time mesmo poupando jogadores para fazer um jogo melhor contra o Grêmio. Durante muito... A gente estava junto, né, Grafa, nesse jogo? Qual? Grêmio e Botafogo sábado à noite? Enfim, é... Não, não, eu não estava, não. Paulo Nunes, talvez. O Paulo Nunes. A gente não falava tanto o nome dos goleiros, assim, então eu acho que o Botafogo, que é o líder, é o líder do campeonato, defende um título, né? Deu mole contra o Grêmio no sábado, nove horas da noite, assim, eu acho que mesmo que o time reserva tinha condições de ter feito um jogo melhor. Cara, o Fortaleza, a gente fica um pouco assim atrás com o Fortaleza, porque naquele jogo com o Botafogo no Newton Santos, onde o Fortaleza ali assumiria a primeira colocação, que foi um... Foi o grande embate daquela rodada, naquele momento o Fortaleza oscilou. Foi. Não jogou bem contra o Botafogo, foi contra o Internacional, fez uma partida melhor, mas perdeu também, se eu não me engano. Perdeu. Contra o Corinthians, joga mal, no Brasileiro. Então, quando teve que jogar com aquela... Com aquela responsabilidade de ser... De assumir a liderança, ele não conseguiu. Não sei agora, acho que vive outro momento, um momento melhor. Acho que o Palmeiras e o Botafogo já tem essa cancha de jogar como líder, jogar brigando pela liderança para ser campeão, mas isso tudo pode acontecer. Está muito equilibrado esse embate. E o país... Eu fico um pouco assim atrás com o Fortaleza, mas o momento hoje do Fortaleza é melhor do que esse momento está um mês atrás, mais ou menos, quando foi esse embate com o Botafogo. No ano passado, a gente olhava os jogos que restavam para o Botafogo, a gente fazia conta de quando o Botafogo seria campeão. Agora, a gente está fazendo contas de uma disputa muito aberta entre três equipes que estão muito próximas nessa reta final de campeonato brasileiro. O Botafogo, ele celebra, nesse momento, o fato de ser equipe brasileira com mais jogadores convocados na data fio por diferentes seleções. O Botafogo, ele tem seis jogadores convocados hoje por diferentes seleções. Dois para a seleção brasileira, um para a seleção campeã do mundo, o Thiago Almada está de volta à seleção argentina, o Bastos convocado por Angola, o Savarino pela Venezuela e o Gatito por Paraguai. Isso é o Botafogo voltando aos anos 60, quando ele era a base da seleção brasileira, não tinha estrangeiros, naquela época, com a quantidade que a gente tem hoje atuando no futebol brasileiro. E aí o Botafogo era costumeiro ter quatro jogadores convocados para a seleção, dividindo com o Santos o protagonismo das equipes brasileiras. Até os anos 70 era muito comum o Botafogo ter três, quatro jogadores. O Botafogo está de volta aos anos 60. E aí sou obrigado a dizer o seguinte, não é só o dinheiro da SAF, é saber gastar. Porque o Botafogo, ele montou hoje um grande elenco, não só com dinheiro, mas com qualidade, com eficiência, com sabedoria. O que é legal aí é que esses caras estão nas suas seleções pelo que jogaram no Botafogo. Exato. Não é que o Botafogo foi lá e comprou um astro da seleção argentina, o Thiago Amado não jogou a Copa América. Perfeito. Jogou a Olimpíada e tal, mas ele voltou à seleção pelo que ele jogou no Botafogo. Perfeito. Só o Gatito também. Só o Gatito, né? O Gatito que tem lugar cativo no Paraguai. Beleza, o Gatito não precisa jogar no Botafogo, mas é interessante mesmo. O Luiz Henrique está convocado para a seleção brasileira pelo que jogou no Botafogo. Igor Jesus também. O mesmo ano passado foi assim com o Adrielson com o Perri também que foram convocados para a seleção brasileira. Não é que foi lá e comprou um selecionável, né? O cara se tornou selecionável. Tiquinho ficou na eminência de ser convocado, o Tiquinho vai ser convocado, todo mundo na expectativa, ele se lesiona, aí não pode ser convocado. O Savarino já era chamado, né? Isso. Pela seleção da Venezuela. Nesse caso sim, o Botafogo foi lá e comprou um selecionável, mas nos outros não, eles se tornaram graças ao Botafogo. E o Savarino tem jogado na bataria. Porque não é galáctico o suficiente para jogar no Flamengo. O Botafogo vai lá, compra, joga aí. O...